E aí, galerinha, vai vendo. Malémacaba, um serviço já começa outro, hein? Vai vendo que tem para hoje, hein? Olha o cardápio aí. Limpeza de mandiocapa colheita. Vai vendo. Vamos aqui na limpeza do talhão de mandioca. Se trata de um talhão de mandioca de mesa, né? Então, portanto, tem que ser roçado, não pode se passar veneno, nada. Já tem umas quatro ruas aqui que eu já rocei. Agora ainda falta todo esse talhão aqui. Vai vendo a situação. Essa mandioca já está quase na hora de começar a colheita. Então, precisa dar mais uma limpada. Já foi passado duas vezes a roçadeira. Foi carpinado, passado trator, adubação. E agora chegou a hora de dar a limpeza final, né? Para a colheita na mesma. Então, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês a máquina que eu estou aqui trabalhando. Trata-se de uma roçadeira Eco. Modelo bem antigo já. Repara o ônibus de fabricação dela. É 1997. Vai vendo. Já é um mocinho. Essa máquina aqui, pouco dor de cabeça deu, cara. Em compensação, as outras máquinas que eu tenho aqui, a motosserra, a podadeira da Steel, já me deu um pouco de trabalho, de manutenção, as coisas. Essa máquina aqui, eu falo para vocês, é uma japonesa de 1997, modelo SRM 3805, da Eco. Importada da época, né? Foi importada. Hoje tem nacional já. Mas, igual os antigos, que eu falo para vocês, eles não têm comparação. Motor dois tempos, de dois CVs, um pouco mais de dois CVs. Uma máquina aqui já está com uma certidade, mas repare, ela está no potencial bom dela ainda. Não me dá dor de cabeça, nada. E eu estou aqui nesse empreitado de roçada da mandioca. Ia ser mandioca branca, mandioca de mesa, né? Então, bora lá, chega de prósada, que é o Teixeira de Monte. E eu estou aqui nesse empreitado. 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 Tchau.